Julião, tira um pouco aí de informação do Gleison, da carreira do Gleison. Olha cara, vamos começar do começo. Renato, quando eu comecei a treinar, nossas referências eram revistas, dentre elas a mais famosa era Mr. Vigor, e logo depois apareceu uma, que era muito bacana, uma revista mais jovem pra época, que era Jornal da Musculação e Fitness e Muscle Informa. O Jornal da Musculação era do seu Eugênio, não era? Sim, Eugênio Koprovski. E a Muscle Informa já era do Júnior, na época era o Júnior e a esposa dele, que também já faleceu, esqueci, Andréa, Andréa da Muscle Informa, os dois. Então eles que dominavam a mídia toda nacional em cima dos eventos de musculação. E foi através dessa revista que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez o trabalho do Gleison Souto, que é uma coisa muito diferente do que quando e como eu conheci o Baby, né? O Gleison foi de uma forma muito prazerosa, o Baby já não. Não foi nada prazeroso, o primeiro contato que eu tive com o Baby, porque foi numa situação de morte. Então, o Gleison Souto eu vi através de uma revista, na verdade ele era a maior revelação do Brasil na época, ele tinha 22 anos de idade, 52 de braço, 50 de panturrilha, coxas espetaculares, as medidas muito próximas ao Arnold. E essa revista mencionava todos esses dados, inclusive acho que o Maurício tem aí a capa da revista pra mostrar pra galera, e aquilo me deixou muito fascinado, porque o Arnold era o nosso maior ídolo e aquele cara com 22 anos tinha os braços iguais os do Arnold e um físico muito próximo. Então aquilo me deixou maluco. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Gleison, mas conheceu o Gleison de verdade só foi em 2007, quando eu ingressei na federação IFBB, no primeiro ano, no Brasileiro, onde nós já disputamos um evento no overall junto, e o Baby também. O Baby também, nós já disputamos o primeiro overall, e o Jorlã também. Eu também. Eu também. Então aqui nós temos os quatro finalistas de 2007. Caramba! Do Campeonato Brasileiro, e todos tomamos pau do Serafim. Todos. Serafim, se você estiver vendo esse podcast, você está dando risada essa hora. Então eu errei aí, 20 anos Gleison Soto. Então quem fala de fenômeno aí hoje no Brasil, esse era um fenômeno daquela época. Dá uma olhada aí no desenvolvimento do menino. Só pela vontade mesmo, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, nem conhecimento nenhum, nem por onde ter conhecimento. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Tinha as revistas americanas que chegavam, que era o olho da cara, a gente não tinha condições de comprar. E a gente ficava escutando os mais experientes, a gente ficava viajando, né? Igual eu tenho pessoas que eu não esqueço nunca, que me ajudaram no início, igual o Mauro Silva. O Mauro Silva aqui de São Paulo. Eu viajei, saí de Belo Horizonte com 17 anos, para vir conhecer alguma coisa sobre fisiculturismo aqui em São Paulo. O Mauro Silva me passou três folhas. Eu lembro que ele me passou a dieta, o treinamento e o protocolo que eu ia fazer, três folhas de papel assim. Eu vim todo feliz e fiz tudo certinho, certinho. E não fui acreditando, meu físico transformando. Daí eu falei, gente, é mais simples do que eu imaginava. Porque compromisso e disciplina eu sempre tive. Então, para mim, sempre foi fácil. Aí começou a mudar. Aí, nessa época, eu já tinha conhecido a Marluce de Uberlândia, que eu queria mandar um abração para ela também, um abraço para o Mauro também. Marluce era uma atleta espetacular. Se colocasse ela para competir com qualquer pessoa, qualquer homem, até 70 quilos, até 70 quilos, ela faria bonito. Então, ela me chamou para passar uma semana na casa dela. Foi onde eu realmente acordei para o fisiculturismo, para a forma de treinar, para a forma de alimentar, até para o banho de sol. Daí para frente, as coisas começaram a surgir mais. Muito bacana isso. Resumidamente, Gleison, os principais campeonatos que você já participou? Então, vou começar pelo meu estado, que eu sou mineiro, então eu ganhei 11 campeonatos mineiros. Eu ganhei... 11 estaduais? 11 estaduais. 11, velho. 11. Ou seja, quem viveu na tua época em minutos, não ganhou nunca. Porque 11 anos é o período de cair, nunca ganhou. Você não deixou ninguém ganhar. E nos últimos, os caras falam assim, pô, Gleison, eu falo, tá bom. Pelo amor de Deus. Eu não volto, não. Aí não voltei, eu ganhei 10 campeonatos brasileiros. 10? 10. Que categoria? Eu ganhei... Ah, fui ganhando na Júnior, né? E depois fui crescendo. Não, mas por peso. A Júnior foi até 80 quilos, né? Que era médio Júnior, depois ganhei Júnior pesado. Aí fui para o Ibero-Americano, ganhei o Ibero-Americano, que ainda tinha Espanha, né? E alguns países da Europa que vinham competir aqui. Aí depois eu fui crescendo. Aí fui para a categoria sênior. Com 21 anos eu já dei o pau, assim, brigando mesmo com... com 21, não, com 22. Com Miguel de Oliveira, com Omar Josef. Vocês lembram do Omar Josef? É o que eu falo, que é o melhor físico. O físico maravilhoso. É, o físico maravilhoso. Brigando com os caras assim, os caras... Por aí para mim, por favor, Maurício. Os caras com medo de mim, assim, bicho. Eu falei, poxa, eu estou na... Estou nas cabeças. Estou nas cabeças. E nesse campeonato foi em Vitória. Eu fiquei em terceiro lugar. Não me lembro bem um ano. Estava lá, não lembro. Maurão que ganhou, não foi? Não. Na minha categoria foi o Omar. Omar. Foi quando ele foi ao Verão. Omar, exatamente. E teve Gesso na minha categoria. Teve Miguel, o Andrezão do Rio. A categoria estava lotada. Humberto, tio Humberto também. É, tio Humberto. Aí eu fui e fiquei em terceiro. Aí depois eu comecei a ganhar a categoria pesada, né? A categoria pesada... Quantos títulos na pesada você tem? Tenho cinco títulos na pesada. Cinco? Você fez os campeões brasileiros até 100 quilos, né? Até 100 quilos. Na verdade, antes era acima de 90, né? É, eu lembro. Era acima de 90. Aí eu entrava com 95, 96 quilos. E os caras mais pesados. Só que eu já entrava pensando no Mundial. Pensando em competições mais importantes. Quantos títulos na pesada você tem? 1,75. E eu entrava sempre com 95, 96 quilos. Assim, o meu peso bom. Aí acabou que teve... Eu tinha seleção brasileira na época, né? Difícil com o turismo. Pagnani e os caras. Todo ano a gente viajava, né? Era uma delícia, né, bicho? Então a gente já pensava nos Mundiais. Então eu já preparava, ia querer o brasileiro. Mas já pensando nos Mundiais. Então eu já pensava nos Mundiais.